Pega a visão rapaziada, vídeo novo silenciano, compramos água, tamo preparado com água Hoje é sexta-feira, dia de camarote, dia de vete sangar Por que que você não vai com o abadá, velho? Por que não, velho? Porque tem que ser diferente, mano Todo mundo tá muito igual lá, velho É, eu tô não acho Você vai de abadá? Não, eu vou do... Caralho, buguei, velho Eu vou de armadura bruxo Manja o que? Não Vou te ensinar, pera aí Ó, tão vendo abadá como tá, né? Pega, você pega uma tesourinha Beleza? Ah, cara Calma, calma, eu vou ensinar pra vocês É difícil explicar o que tô sentindo agora Um buraco na minha vida, um borrado nessa história Escrevemos eu e ela, nada mais, nem ninguém Brigas e carinho, sinto falta de alguém Muita gente se matando por piranhas de esquina E meu único desejo é ter de volta a rainha A dona de meu reino, a guerreira que criou Esse nobre aventureiro, protegido pelo amor Sem você eu não sou nada, você sabe muito bem Conhece meus defeitos, qualidades também Aria tudo pra te ver Caminhando nessa casa Até mesmo nosso beijo Primeiro você pega uma regata que te caia bem, tá ligado? Essa, como por exemplo Você pega ela e põe do lado, tá ligado? E você vai se imaginar Sendo costureira Pede ajuda pros bruxos, ó Pega a tesoura, pô, tava com a tesoura aqui, né? Não, você pega a tesoura, mano E tenta se esperar, tá ligado? Olha como a gente vai fazer Ajuda pra Deus, né, cara? Puta, pede, viado, que isso aí não pode dar errado Viado, esse bagulho não pode dar errado, mano Se o abadá zoar, não entra, viado Eita, porra, o que você vai fazer? Ainda pego a tesoura manca Calma, tá tudo sob controle Ah, porra, essa tesoura também que os caras me deu Aí Ó Pronto Só isso? Só isso, pra tá prontinho pro rolê Vamos ver como vai ficar? Quero ver Ó, o bagulho tá meio torto, né, Vento? Que merda que eu fiz, né? Só me pôr Hoje eu vou comer o meu bonezinho Tá, né, Vento? É isso aí que dá pra fazer? É, mano Vira aí Tá bom Você vai assim? Assim mesmo Mas só vou passar um creminho, né, pra satú O segredo é Vitória Ciclis Puta, velho Mas aqui tá um quadrado, mano Não dá nada Mas a mina não vai nem ver Tatuajinha Ah, eu sei que tem tatuagem, cara Tem que valorizar Trampo Usar protetor Creminho Creminho Tá ligado? Pra as minas ver que você se cuida Ver que você é um cara diferenciado E não é sem, né, nem nem, velho Pô, eu posso ficar lá Pé sujo Pé de barro, mano Não vou dar uma hora pra Minha de mais careta, não, velho Quer ou não quer? Sem ideia, mano Oi, oi, oi O oi já é a intenção Caralho Porra Pra frente, hein Põe o peitoral aqui, ó Também já era, velho Partiu? Partiu, bora Vou avisar os caras pra mim nos canais Por que que você tá com Escrito bloco atrás No seu camisa? Por que será, velho? Ah, velho O seu, que cor é o seu abalá? É o abalá, né? Tá, tentamos fazer É, porque você roubou o meu E podia ser fez cagada Não, vai ver O meu é verde Sei lá Vai tentar vender lá, qual é a fita? É, mas vai tentar fazer o colo Nós não, você Nós é o colo Eu sou plural Entendeu? Você vai ter esse cabelo lixo, hein Põe o boneco Não, eu vou pedir pra uma mina arrumar Na onde? Lá, cara Ah, eu tô com a mina arrumada Pô, meio um beijo Primeiro dia de evento Segundo, na real, sexta-feira Ganhamos o que aí? E aí, garçom O que que nós pediu aí? O garçom tá atendendo nós aí, ó O que que nós pediu aí? É o combo do quê? É o do Absolut Absolut, né? Caralho, pai Combozão pra nós aí E o cara me deu Fala as pulseiras, macho Deixa eu mostrar A pulseira que dá acesso Não, mas Nós tem, nós tem Segura, segura Os anjos? Pulseira dos anjos, né? Hoje eu comecei quatro anjos pra salvar Quatro mina Duas pudonas Põe aqui, ó Isso aqui, viado No rolê, mano Isso aqui é o VIP do VIP do VIP É o VIP do VIP do VIP Temo quatro E vamos vender uma pro derrota, né? Vamos Vamos vender Tamo como, pai? Tamo bem Ah, mas eu queria outro balde Você quer outro baldinho Não dá pra pôr no outro balde, não, pai? Não é mais bonito, não? É que o outro é mais prático pra carregar É que você tem que escolher paga, tá ligado? Aquela é paga Aqui ela só vai no ponto premium E o que que é o ponto premium? O ponto premium Não, não, eu ia ter pegado o ponto premium, ó Beleza, mim, aqui pra entrar como que é? Oi? Aqui pra entrar precisa do que? Aqui, área VIP Ah Aí aqui é só alguns devedades das coisas do evento Entendi, véi É que foi, pai? Caralho, tu me salvou, véi É por isso que dentro Vem com nós, vem com nós É amador, é amador Ô, Donas Nós ganhamos uma Você conheceu 15 mil e deu bebida pras 15 mil, cara Vai conhecer mais 15 agora Ah, é que eu não sei falar não, viado As mil é interesseira, fala Só tem rata de moiro nesse rolê Mano, ele gastou uma, um litro de vodka Mas fala aí, agradece foda Porque a segunda garrafa Não, ele representou tipo assim Agora nós vai segurar esse goró Segundo? É, tipo assim, vamos segurar Mas metade da garrafa foi pra quem? Metade também, mas a metade da garrafa foi dele E a outra metade foi das minas Das minas As minas é rata, tio E como é que você sabe que o cara tá usando anabolizante? Quando não bebe só água, lá Só na água, véi Ó lá Ó, nós Tamo no trio elétrico, véi Ó a visão Invadimos o trio elétrico Armonia do Samba Tomou no trio elétrico com eles aqui, ó Pega a visão Tem que beber água, tá vendo? É mais saudável O que que é isso aqui, deixa eu ver Não, não, não dá não Não, não posso beber Não, não Tem drogas aqui, né? Tem Deixa eu ver Calma, calma Calma, tá funcionando, calma Tem drogas aqui, meu Tá com medo Tá com medo de acabar isso aí? Tá com medo Tá com medo Onde veio parar tarde, hein, mano Depois do derrota Mano, o que que você fez? Fala pra galera Pra galera Fala que eu não tô aqui Não Ele jogou Bola Sem chuteira Não, ninguém disse Calma Não, ó Encontrou a mina lá Não, a minha cara Deixa eu falar A mina tava lá Passando mal Comitando, borfando No meio do folia, viado Pega a mina Sai da mina Tira lá Trepa Dorme com ela Sem camisinha Você é uma dor pra caralho Mentira, cara Não, mas você não comeu Sem camisinha? Mas ela tinha profissão Provisão É A médica Médica não pega doença O enfermeiro, a médica Não pega doença Tá aí teu olho, pô Oi? Eu vi teu olho ali no... Só o olho, né, pai Não, você vai ver se bateu um sol Tá aqui, ó É isso aí, rapaziada Tamo aqui no P12 Parador P12 E aí, pai, vai tá bom hoje? Vai, vai tá bom Tem uma mulherada boa de biquíni aí Mas tá trabalhando hoje aí? Tô De chinelo? Não é não, né, pai Parece assim mesmo? É assim, prainha, pai Caralho, prainha, né? Só tem nível E pra entrar aí, como que é? E ó Caralho, moleque que manda em P12 Caralho, velho Parece ontem os caras com 4 vodka na mão, ó Tudo no 0800 0800, pai Caralho, é nóis folia Tamo junto, é nóis P12 Chegamos, hein? É nóis Mano, eu pensei que iria te dar ideia Ele chegou perguntando o quê? Você pode fazer o quê? Uma trança, né? Mano, uma mulher dessa Você vai chegar ela perguntando Você pode fazer trança, velho Ah, desculpa Mano, eu tô na foda, velho Pensei que você ia oferecer um drink Ainda tem que nascer de novo, né, jovem? Tô cansado Não, jamais Não deixei o cabelo crescer pra usar boné, né, mano? Não se liga Não tá bom assim, não tá bom? Tá bom, porra Não vai melhorar essa porra O que que é bridge? É nóis, pai Mas é br... Como é que soletra? Como é que fala? Bride, bride E você tá com um time aí? Não, o time tá pesado, hein? Estão todas muito legais Muito legais É o que é isso? Um show? Vamos ganhar lá Você contrata? O que que é isso? São seguranças também São seguranças, né? Ninguém pode chegar perto dela, ó É isso aí, rapaziada Tamo curtindo o P12, mano Olha o shape dessa loira, velho Mano, olha o shape da loira ali, pai Olha isso Eu já falei pra ela Até falei pra minha namorada Olha o shape dela Olha o shape dela Pega a visão Olha como tá Tá shapeada E a brisa, bateu? Ainda não, ainda não P12 rolando aí, ó Pega a visão Olha o cara Quer ouvir uma motivação, ó Os caras de Porsche Camaro Porsche Land Rover A Z4 que eu quero pegar A Z4, pai A Z4 chega, hein? Mas aí Sabe o que é que chega mais, mano? Você chegar com o pé no chão Camisa de R$9,90 Chegando junto Olha lá Tem até um carrozinho azul bebê As loiras Que os caras chegam Mas, mano Mas chega com o quê? Golzinho quadrado Gol turbo Pé no chão Golzinho turbo Empurrando E é nóis Pô, eu ia gravar Ô, Donas O cara ficou com medo de sequestro, né, pai? Ficou em choque Ficou em choque lá Porque olha os carros que os caras estão saindo Os caras estão chorando de boxeiro azul bebê, pai Eu ia falar Vamos gravar um negócio Golzinho empurrando tudo, né? Mas os caras ficam em choque Mas a brincadeira é, Fala É sério isso O carro Tá saindo agora da garagem Mas e o shape? Não entra? A chave ficou no bolso, né? É Tem que colocar as minas já, né? Coloca as minas Os caras não é tão bonito, tio Porra, você tá menosprezando os caras, pai Beleza ou coração, pai? Não, beleza ou coração, mas a beleza é o cartão de entrada, né? E o shape? Shape também É o cartão de entrada, é o cartão de visita, tipo assim E aí, vamos treinar? Vamos Partiu? Tá no foco Caralho, o cara tirou nao vivo, você nem viu a indiretinha aqui? Tipo, tô no foco E aí, o shape? Ah, eu tô sem shape Ah, mas e aí? Nós chega, o shape... O Hornet entra no rolê? Não Mas a minha ideia entra, hein? Sério mesmo? De qualidade Fala pros caras Os caras no shape aí, ó lá, ó lá E aí, pai, dá ideia, pô Dá ideia pros caras aí O Porsche entra no rolê? Entra, entra Não entra, pai, não Não entra no rolê O shape entra no rolê O shape lá, né? O último dia de evento, sabadão Estamos aqui em Florianópolis Esperando a pulseira pra dar pro derrota, hein? Conseguiu vender esse babadá? Vendeu por quanto? Por 50 E esse? Paguei 150 Então você só pegou os 50 reais 50 reais? Tá bom, tá bom, uma porra Mas é que hoje é um dia fraco, né? É, sábado, já tem vários mortos O tio tava com 15 Tem vários mortos É o primeiro aqui, ó Tem vários mortos O cara tava deitado no P12, cara Rolê vários mortos Deixa aí, rolê no P12, mas tamo aqui O Florianópolis esperando a pulseira do derrota Aí é nóis Pega o combo lá, pai Mas não Mas não Ganhou, vai deixar de graça? Não Vem comigo E aí, derrota E essa pulseirinha É o bonde? Esse daqui, ó É um acesso VIP É a putaria É isso aí, rapaziada Três dias aí de evento VIP, né? Essa parte dali pra lá É um evento onde tem que ter essas pulseiras E o Folia descolou pra nós Descolou o que pra nós aí também? Combo absoluto, meu Vamos pegar ali, pai? Vamos pegar ali? Mas já? Sem morrer, hein? Sem morrer Tá gravando, pai? Tem canal lá? Ah, tem um canalzinho lá, né? Seguinte, rapaziada Segue lá o Donas Vai estar no link da descrição Tô duro Não quer nem falar, né, pai? Você é louco? Você tem um milhão, pai Tô duro Só seguindo o Toguro lá Chefe inexplicável Segue nós lá Vai lá, segue lá Da hora o seu Contronto do Toguro Seu da hora, seu Da hora, seu Hornet, hein? E o gol? E o gol, tá vindo? Ah, aí não Curo comendo lá Camarote Melhores mulheres do meu lado Maiores influenciadores do meu lado Mas a única pessoa que eu queria estar do meu lado É minha mãe, velho Bateu uma brisa agora Uma brisa ruim Eu não tô drogado, não tô bêbado Bateu uma saudade, mano Eu tô com o rato, velho Que porra Corre atrás do rato Vai, vai Porra Rato, veado Maior que eu, mano Mas é O meu medo, velho 11 de setembro do ano que vem Meu aniversário Eu não sei como eu vou estar Como é que eu vou reagir sem ela, né? Data que ela morreu Uma brisa, né, mano? A data é foda, velho 22 de dezembro Chegando Aniversário da minha mãe, velho 25 de dezembro Natal Com as datas que eu passava com ela 1 de janeiro Ano novo que eu passava com ela Tá meio pesado Mas é isso Tô indo pro hotel Tô indo no sentido Porto Alegre Já já vamos quebrar tudo lá E é nóis Partiu Acabei de pousar Aqui no aeroporto de Porto Alegre Não tem nem noção Mas saí direto De Floripa Vem direto pra Porto Alegre Vou cobrir o evento De remusculação aqui Pra Ibtv 3VS Uma empresa que patrocina a gente E tamo aí Folianópolis foi trabalho P12 foi trabalho Aqui tá sendo trabalho E tamo aí A galera nos julgou um pouco Tá vivendo E o shape Cara Hoje tudo Quero agradecer a vocês Consegui fechar Essa parceria com o Folianópolis Recebi o valor Recebi as passagens Recebi tudo aéreo Foi tudo pago Então não foi brincadeira Foi trabalho Então acabei de pousar No aeroporto de Porto Alegre Minho jato apertado Partiu o hotel Dar uma descansadinha E amanhã São Paulo Voltar pra rotina Nossa rapaziada Acabei de pousar Sono Dormir Hotelzinho Cansado pra caralho Partiu Descansar um pouquinho Onde nós tá mano Evento de musculação Evento fitness Chegamos Bodybuilding FBB Rio Grande do Sul Balestrinha na capa Chegamos hein É nóis Essa pulseira aí Espetor Buxiganga É VIP a parada? É VIP É VIP Chefe Mas não sabe pôr a pulseira Não sei pôr a pulseira Põe no pescoço isso aí Tá ruim Deixa eu te ensinar Nunca foi pra balada não Tiozão nunca foi pra balada Nunca foi pra balada Ali ó VIP É VIP Tá todo mundo esperando É loucura Uma galera Tira uma foto aqui Não trouxe a tua câmera hoje? Não trouxe a pequenininha hoje Hoje é secreto Chegamos Então o segredo pra manter o shape É isso aí Caramba tem vodka aí Não tem que ter vodka Tem que ter Mas o que é essa porra aí? Todo mundo fuma essa parada aí É bom Deixa eu ver Dá pra dar um trago aí? Vai pra fora? O que é? Vai pra fora É igual ao lanço ou não? Vai, vai É bom Ah, para Colei aqui no FIFA Games Do nada né Sai de Porto Ó, Floripa Porto Alegre Olha onde nós cola aí Caralho, tava vendo os controles pro do Mario World aqui a parada Mano, isso aqui é o melhor vendedor que você pode encontrar na vida Enquanto eu tô aqui divulgando Fazendo o maior papo a vender a loja dele Tá lá, um pouco se fudendo Jogando o joguinho dele, né não pai? O que é que tem de promoção aí hoje? Falar do Black Siren que a gente vai fazer essa semana Vai cair todo o preço Caiu até o vião, viado Mano, ele não tá preocupado em vender, viado O negócio dele é a porra do avião ali E essa porra, ele nunca salva esse jogo não? Já patinou, ele não sai do jogo Não tem mais ninguém pra matar? Mas aí, o que vai ter pra molecada comprar aí? Cara, a pressão mesmo, indo pelo teu grupo Caiu o preço do Switch De 1720 até 1580 1550, 1550, estamos chegando Legal Spiro novo aí, ó, joguinho dos joguinhos E o Xbox One? Ô, o meu só veio um na época aí, se é o Zika? One S, modelo americano Ah, os caras já tá, né? Quanto tá o One S aí? Tava um 550 Vamos fazer um 500 Só encosta, tá ligado? Que o Nova Media negociava Porque não tá ligando pra dinheiro, ó O negócio dele é jogar Deixei os colantes novos aí também, rapaziada Doitêzinho, shape inexplicável Só encosta Também, essa semana aí, sábado eu vou dar um pulo aí Essa semana ainda Deixei o colante aqui, ó Tentar, né? A última vez não deu, né? Não deu, chegou a tarde da balança Caralho, esse cara é foda Morra Verde, meu Deus Deu nem Deu nem o meu salário Aí eu vim pedir meu salário Hoje eu não quis dar Aquele azul abaco Caralho Me falou um monte, pô E aí, pai Você viu o adesivo novo aí, ó Esse aqui é zico, hein, pai Colou na quebrada a coelha, né O concorrente só compra a colante por causa de você, mano Caralho, o cara é concorrente e compra aqui Ah, mano, é nóis Estamos juntos, encosta aí Precisamos de um funcionário sábado Sabadão, vou vir aí Porra, velho Fiquei até sem jeito aí Vamos colar sábado aí Pra fazer uma venda pro Mohamed Porque ele só quer saber de jogar, né Mas é isso aí, rapaz Então costa um agente Red Dead E o Play 4, tá quanto? Então De 1TB Vamos abaixar o preço De 3 jogos aí 3 jogos de mídia física Mas 6 jogos pra baixar Modelo americano Última versão Tava antes da edição até 1920 Vindo pelo canal 1750 Mano Preço difícil de segurar Você já assistiu o Polishop já, mano, moleque Parece vendedor da Polishop, velho Só encosta com a gente aí Tem os adesivos do Shape Inexplicável FIFA Games, qual que é o nome aí? Número 1, 8 e 5 Vai chegar o Beto e 5, né? É Mas só encosta com a gente aí Vou deixar o endereço Tamo junto, é nóis O que você quer, pai? É, velho Você quer jogar? Pra quê? Pazera? Pazera Pazera É igual de Tércio aí, ficar jogando a vida toda? É É 60 horas de jogo, né? 90 60 60 o quê? Horas de jogo Caralho, 60 horas de jogo É, deu e tirar 200? E só tem várias missões expandidas no jogo Secundária É Quero usar isso aqui Pode abrir? Não Não, vou vender Nossa, a gente sempre vende Olha, não tem que jogar nada Vocês querem jogar? Uhum Pode levar É sério? É sério Vamos abrir aqui pra ver pra galera levar o unboxing Tem um mapa, parada Dois discos Vão ter que excluir coisa pra caralho Tudo Olha lá que eu jogo lá grava vocês Tá De terra não, Capitude Porra, vocês não tem o que fazer, ainda mais jogar aqui em casa Por que você joga aqui em casa? Porque meu bem tá com a televisão E qual que é o problema disso? O que eu tenho a ver com isso? Porque eu tenho a televisão e não uso Eu não uso Eu não uso, não uso Quem vai assistir novela? Quem? Eu vou, tá assistindo aí, cara Não, mas quem vai assistir? Não, como é que eu vou assistir novela aqui, pai? Os colantes que você roubou pra nós aí do ship nesse pro cá Pera a visão Pera a visão Pera a visão Pera a visão Pera a visão